Aquele momento mais maravilhoso, mas antes da gente falar aqui qual vai ser a nossa receita, eu quero compartilhar a nossa frase do dia com você, porque ela tem tudo a ver com a chefe que a gente vai receber aqui hoje. Olha lá a nossa frase, ó. Um sonho que se sonha junto é realidade. Hoje eu tô recebendo aqui essa chefe que veio pela primeira vez, a Clarice Castellani. Seja muito bem-vinda aqui, dá um beijinho. E aí, por que que tem a ver essa frase com a Clarice, né? Ela falou, é a frase que eu uso pra minha vida. E vocês colocaram aqui, ela falou, eu tô super nervosa, né? Eu tava super nervosa. Sempre. Mas essa frase me deu ânimo, né? De fazer. Porque muitas vezes a gente tem um sonho e sozinho a gente não consegue chegar lá, né? Mas quando a gente tem alguém que sonha junto com a gente, ajuda a gente a realizar. Então a Clarice hoje tá aqui porque alguém também sonhou com você junto, né? Sim, tá ali o meu marido e minha filha que me acompanham. Ah, que legal. E são os meus maiores incentivadores. Ó, o maridão, a filhona que tá aqui. E hoje ela vai brilhar aqui na TV. Vamos lá, vamos tentar. Clarice, sabe o que ela vai ensinar pra gente? Olha que coisa diferente. Um brigadeiro de capim cidreira. Eu já tô aqui pensando mais Clarice. Não, vai ficar bom. Será que isso vai dar certo? Vai. Eu adoro chá de cidreira. Chazinho de cidreira, assim. Hum, olha. Cheirinho bom, não precisa nem de nada. Só ele por si só. Agora, brigadeiro. Vamos ver, vamos ver. O que vai dar aqui? Vamos passar os ingredientes primeiro pra quem tá nos assistindo. Põe na tela pra mim aí. Ó, você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, 75 gramas de creme de leite, 75 gramas de leite, de 7 a 10 folhas de capim cidreira, 100 gramas de açúcar cristal ou demerara e corante em gel verde. Só isso? Só. Vai dar certo? Vai. Então vamos lá, mão na massa aí. Então, a princípio eu teria que bater a erva cidreira junto com o leite, tá? Que é esse aqui. Eu trouxe aqui a erva picadinha e trouxe o leite separado, mas aí eu já trouxe ele batido. Ele prontinho, ó. Ele prontinho pra gente não perder tempo. Ele vai ficar assim verdinho. Isso, pra gente não perder tempo. Então nós vamos aqui, ó. Como se fosse um leite de capim cidreira. Um leite de capim cidreira. Então nós vamos aqui com a peneirinha. Ai, gente, eu amo esse cheirinho. Ó, um paninho daqueles multiuso que a gente usa em casa bem limpinho. Nós vamos colocar aqui. Você põe na peneira. Põe na peneirinha, tá? E a gente vai peneirar pra tirar todo esse... Ah, pra não ficar as casquinhas do capim. Isso, pra tirar todo esse capimzinho que tá aqui, tá? A gente vai fazer uma sujeirinha... A gente vai utilizar o aroma, né? Só o sumo dele, tá? A gente vai fazer uma leve sujeirinha aqui. Ai, gente, isso deve ficar bom mesmo, viu? Tá? Vou deixar aqui a sujeirinha. E é o teu carro-chefe esse brigadeiro? Um doce. Um doce. Um doce. O que mais você faz de bom? A gente hoje tem cerca de 25, 30 sabores de brigadeiro diferente, tá? Tudo isso? Sim. Eu sou muito xereta na cozinha e eu vou desenvolvendo. O que mais que tem de diferente, além do capim-cidreira? Eu tenho pistache, eu tenho frutas vermelhas, eu tenho Romeu e Julieta. Meu Deus. Brigadeiro comum, brigadeiro com pimenta. Infinidade. Eu não vou conseguir falar pra você aqui... Mas é muita coisa boa. Os nossos 30 sabores eu não vou conseguir falar pra você aqui agora. Depois você acha ela lá nas redes sociais que ela vai passar. Isso. Aí aqui eu já coloquei o leite condensado, aqui nós vamos colocar o creme de leite. Só uma dúvida. O leite você pegou, aí você triturou a cidreira, pôs dentro, triturou com a mão assim mesmo? No liquidificador. Ah, no liquidificador você tritura junto? Tudo junto. Põe o leite, põe a cidreira, liquidificador bate e vai dar aquele caldinho. Se não conseguir bater, dá aquela sacudidinha no liquidificador, faz um exercíciozinho e que ele vai. Aí vai pra panela então. Vai pra panela aqui. Coadinho. Coadinho. E aqui é só isso. Leite condensado e creme de leite. E creme de leite. Tá ligadinha. Vamos ver aqui. Vamos aumentar? Por favor. E aí agora você vai mexer até chegar ao ponto do brigadeiro? Babi, ele leva cerca de 10 minutinhos, no meu fogão leva 10 minutinhos pra chegar em ponto de brigadeiro. Tá. Tá? E aí depois ele precisa de refrigeração de 8 a 24 horas pra ele chegar num pontinho bom pra você enrolar e não ter problemas. Agora me diz uma coisa, vai açúcar também nessa receita? Só pra... Que horas vai o açúcar? Na finalização dele. Só no final pra ele ficar com esse... Com esse aspectozinho. Açúcar, né? Isso, isso mesmo. E aí você falou desse corante verde, corante em gel verde. É fácil achar isso? Em qualquer loja de confeitaria você encontra. Tá. Qualquer loja que você... Qualquer loja você acha. Que você compra produtos pra confeitaria, você vai encontrar ele com facilidade. Tem várias marcas, vários tipos, vários tamanhos. E aí você vai conseguir comprar com facilidade. Certo. Tá? Então é fácil, não tem segredo. Não. E aí você vai colocar um pouquinho pra ficar verdinho. Mas acho que ele já fica verdinho por si só, né? Não, aqui eu não coloco. Ou não? Aí não... Não. Mas ele já fica ou não? Já, ó. Desligou? Deixa eu ver. Acho que sim. Não, não. Tá, tá, tá. Ele falou que esse fogão tá meio bugadinho. Não, é que às vezes quando a gente tira a panela do centro, né? Aí ele desliga por segurança. Então, aqui, Babi, eu não coloco nenhum corante, tá? Tá. Aqui ela é só a cor que a própria erva, na hora que você espreme, que você tritura, ela solta a cor dela. Tá. Então aqui eu não uso nada. Se você não quiser colocar o corante, ele já vai ficar verdinho. Eu não coloco. Por si só. O corante eu só coloco no açúcar. Você vai pôr no açúcar. Só no açúcar. Ah, aqui eu não coloco. Se não quiser pôr, por exemplo, no açúcar, também não tem problema. Também não tem problema. Ele só não vai ficar tão verdinho. Tão verdinho. E o que acontece aqui? Às vezes você acha um capim-cidreira que ele não tá tão verdinho, ele não tá tão bonito, ele tá mais amareladinho, já tá com um pouquinho de oxidação. Aí sim, se você achar que o seu brigadeiro, na hora que você bateu ali o seu leitinho com a sua erva, ele não ficou verdinho, aí você pode agregar umas duas gotinhas, não mais que isso. É o suficiente pra ele ficar verdinho. Legal. Falar em verde, eu tô super combinando com a nossa cozinha hoje, né? Vocês viram, né, gente? Foi super sem querer. Depois que eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, eu tô muito aí, então, eu até desfilei aqui na frente. Eu tô totalmente na nossa cozinha hoje. Você veio também combinando com a nossa cozinha. Nós também combinando com a cozinha. Ai, que chique, né? Todo mundo de verdinho, Clarice. Não intencionalmente. Pra trazer esperança pra gente. Com certeza, a gente precisa. Muito bem. Ó, como é que você faz pra atingir esse açúcar? Tem que ficar mexendo aí sem parar, né? Tenho. Deixa eu mexer pra você, então você vai me ensinando a fazer esse açúcar. O que que acontece com esse açúcar? Deixa eu pegar minha outra colherinha aqui. Eu tenho que virar que eu sou crenhota, tá? Tá. Eu trouxe aqui um saquinho plástico, que é o que eu uso, pra facilitar o tingimento, senão ele não pega cor, tá? O rapaz disse que eu não posso passar daqui. Aí aqui eu vou colocar o açúcar. Eu não preciso colocar muito, porque... Tá, é só pra você passar mesmo. Aqui a gente coloca o açúcar, que a gente vai usar também um pouquinho, porque esse brigadeiro vai dar briga. Vai dar briga, né? Tem mais ou só tem aquele ali, ó? Não, tem mais um prontinho ali na geladeira. Aqui a gente coloca. E aqui eu já coloco uma gotinha. Olha, uma gotinha ou mais. Uma gotinha. Você vai, a cor que você quiser, e você sacode, você esfrega o saquinho. Só uma gotinha mesmo, e ele já vai pintar aí. E cada vez que você tinge o açúcar, ele fica de uma cor diferente. Às vezes fica um verde mais claro, às vezes fica um verde mais escuro. Então isso aí vai muito do gosto pessoal de cada um. É, e o bom de você usar o açúcar de eminara é que ele é um pouquinho mais saudável, né, gente? Com certeza. Então, aí fica melhor. Tá vendo? Aí eu vou pegar ele. Aí a gente pega ele, já despeja aqui nesse pratinho. Tá. Aqui eu deixei um pratinho aqui. Aqui já caiu uma gulha. A peneirinha. Já fizemos bagunça. Já fizemos bagunça. É. A gente despeja ele aqui. É. E ele tá prontinho pro uso. Olha, que legal. Mas você pode fazer também com qualquer cor. Se você for fazer um de morango, brigadeiro diferente, amarelo, vai fazer uma fecha. Aí você vai tingir ele, ó, na cor que você quiser. E ele vai ficar assim. O que você trouxe já tá no ponto do brigadeiro pra gente enrolar. Já só no ponto de enrolar. É? Então vamos pegar, porque aqui acho que vai longe, hein? Você vai uns 10, 15 minutinhos. Porque aqui é o nosso fogão. Eu fico triste porque a gente nunca chega no ponto de brigadeiro, o nosso fogão. Mas chega depois. É. Mas depois chega. Posso pegar? Pode pegar. Fica à vontade. Clarice, tá em casa. Quando a gente abre a geladeira, já que você já tá em casa. Então pode abrir nossa geladeira. Ó. Aqui ele tá no pontinho. Tá. Eu vou até então deixar aqui do ladinho, ó. Pode ser? Pode. Não vai estragar não, né? Não. Tá. Só pra você me mostrar, pra gente não ficar muito embolada aqui. Pra os meninos poderem mostrar a gente bonitinha aqui. E aqui o que a gente acontece? Aqui ele tá no ponto, tá? Tá no pontinho perfeito. Essa manteiga, na verdade, entraria lá? Não. Ou não? Não. É pra enrolar? Aqui eu só vou dar uma leve pesantadinha aqui na minha mão, que já tá higienizada. Tá? A gente vem aqui. Eu não vou pesar isso. Olha como fica bonito isso, gente. Olha a cor que fica. Que lindo. Esse aqui a cidreirinha tava... Tá bem verdinha. É a mesma cidreira. É do mesmo lote. Do mesmo lote. Tá maravilhoso isso aqui. E ela fica nesse... Vou puxar aqui. Com aquele ponto de enrolar mesmo. O ponto de enrolar é aquele quando eu passo a colher e eu vejo fundo ou um pouco mais? É um pouco mais. Um pouco mais. Essa de só ver o fundo, tá vendo? Olha que coisa mais bacia. Ah, tá. Toda a diferença. Aquele ponto de você só ver o fundo, ele não chega a ser ponto de enrolar. Ele tem que fazer o... Você tem que ver o fundo, você tem que conseguir jogar ele e ele cai em blocos. Ele não cai líquido, ele cai em blocos. Ah. Ele caindo em blocos, você já consegue já enrolar. Já enrolar. Dependendo do doce que você tá fazendo, um vai ficar mais, um vai ficar menos. Então, vai ser... É prática e observar sempre o ponto. O ponto é esse. Passou, viu o fundo da panela e desgrudou da panela. Levanta uma quantidade na colher e vê. Se ele cair em blocos, você pode separar pra enrolar. Tá. Ou então ele faz o... Então, essa é a dica. Essa é a dica. Agora, me fala uma coisa. A gente tava falando da frase. Me conta você melhor que você é a dona da frase, entre aspas. Não. Que é ali, né? Um sonho que se sonha junto é realidade. Mas você falou que tem um complemento aí. Então, às vezes, lá em casa, a gente conversa muito sobre família, né? Sonhos de família. E, às vezes, a gente comenta o seguinte. Que o sonho que se sonha só, ele é só um sonho. Mas o sonho que se sonha junto, ele torna-se realidade. Então, a gente nunca pode pensar que a gente tá só, como eu não estou hoje. A gente nunca pode pensar que tá só, que ninguém nos apoia. Tem sempre alguém ali por trás, apoiando, incentivando a gente a fazer as coisas. Mesmo que você não esteja bem, tem alguém ali que tá te incentivando. É verdade. Mesmo que você não esteja bem. Tem alguém ali que tá te incentivando, que tá botando você pra tocar o barco pra frente. E a gente vai seguindo. E essa frase, quando eu cheguei, eu tinha falado pra minha filha ontem, eu estava vendo o programa, e eu falei, filha, cada dia é uma frase diferente. Isso. Eu falei, amanhã não vai ser essa frase. Ela falou, amanhã, eles trocam todo dia. Eu falei, trocam todo dia. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu tava bem nervosa, e o Antônio e o Valmir me acalmaram, e a gente ia, e de repente eu olhei ali e vi a frase. Eu falei, nossa. Você viu que coincidência? Aí eu chamei ela. Olha, nós nem sabíamos, porque, na verdade, o Emerson que faz as nossas frases aqui, né, o nosso editor, ele tem esse dom maravilhoso, ele desenha, ele faz, então ele sempre coloca a frase. E a maioria das vezes a gente vê quando a gente chega aqui. Então, realmente, a gente não tem como saber. Eu não tinha visto. Eu vi por um acaso, eu fui virar pro rapaz me colocar o microfone, e foi onde eu percebi a frase. Gente, que bacana. Então, quer dizer, concilia as coisas, né? Não é? Tudo que é plano de Deus, né? Deus faz. E aqui, Babi, a gente faz assim. Tá? Porque o meu pratinho não é tão grande, a gente faz assim. Você faz, você pode fazer pra vender esse capítulo? E sai bastante? O pessoal pede? Pede. Pede bastante. Ele, às vezes, eu posso te dizer que ele sai até mais do que o convencional, que é o brigadeiro normal, ou o brigadeiro gourmet, ou outro... Ele sai bem. Que legal. Eu tenho vendas dele praticamente diariamente. Eu não sabia, não sabia que ele tinha essa saída tão boa assim. Tem. Eu já faço ele há uns três anos. E já rodou aqui, vários lugares aqui em São Paulo, em Guarulhos. Então, já roda bastante, né? Roda bastante a nossa cidade aqui. E faz, ele é bem saboroso, ele é bem gostoso. Sim, e dá pra vender a quanto? Você vende o quê? O cento? Olha, eu vendo o cento. Mas é assim, falar em valores é complicado, porque cada um tem uma realidade diferente. Certo. Né? Às vezes, o valor que eu cobro, por causa dos insumos que eu compro, é um. A pessoa que vai fazer, pelos insumos que ela compra, é outro valor. Entendi. Então, é ideal que a pessoa faça a precificação do seu doce, que ela veja direitinho. Eu vendo, em média, a R$2,60 cada um. É só pra gente saber a média, mas se alguém quiser começar a vender, fazer... Isso, eu vendo, em média, a R$2,60 cada um. Tá. Mas aí, lembrando sempre disso, é a realidade de cada um. O tipo de material que você usa, qual o ingrediente, se você usa mais barato, se você usa um melhor... Aí, você fazendo a sua precificação, você vai saber direitinho qual é o que você pode vender, você sem ter prejuízo nenhum. Perfeito. Mas é aqui, ó. É simples, rápido. Muito bem, olha, aqui, aí aqui você colocou, nesse aqui você pôs umas... Nesse eu coloquei um pedacinho de folha em cima. ...folhinhas em cima pra você nomear, né? Vamos dizer assim, que a pessoa já vai saber do que que é. Isso. Porque quando você faz uma quantidade muito grande, você pode ter outros doces da mesma cor. Ah, isso é verdade. Entendeu? Então, você diferencia ele com um pedacinho da erva. Com um talinho assim da erva, né? Com um talinho da erva, você diferencia ele. Sim, perfeito. E é facinho de fazer, é só cortar a erva e colocar ali dentro. Aham. Então, não tem problema. Ah, eu vou provar, então. Qual que eu provo? Esse ou esse? Qual que você prefere? Ah, pode provar aquele. Esse aqui? Então, eu vou provar. Os dois são da mesma leva, mas pode provar. Vamos... Eu acho que hoje eu vou quebrar o protocolo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Quem... A pessoa... Que geralmente quem é muito fitness não gosta muito, né? Isso, não. Eu vou dar um pro Marcelo hoje, Marcelão. Vou dar um... Vou lá pro Marcelão, ó. Vocês se viram aí que eu não quero nem saber. Ó, Marcelão. Pega ele aqui, que eu vou... Quero que ele experimente e eu quero ver se ele vai gostar. Vamos ver? Tô mostrando tudo aqui, quero nem saber. Viu, Júnior? Você vira aí. Ó. E aí? É? Não pode rodar, né? Hum... Quero com água na boca aí? Bom, eu gostei. E aí? Ah, pra todo mundo? Não, só pra mim. Nossa, eu amei. Acho que vou ter que comer mais um pra saber. Pera aí. Deixa eu ver. Nossa, menina, que delícia. Que bom que você gostou. Marcelo não me convenceu, não. Marcelo não convenceu, não? Ah, convenceu? Marcelo tá de dieta. Hum... Eu amei. E aqui, assim, ó. Se eu gostar, eu vou rodar. E sobe esse som que tá bom demais. Isso, gente. Olha, maravilhoso. Roda comigo. Ó. Menina, é bom demais isso aqui. É bom. É tudo natural. Não tem produto... Não tem nada aqui... É, pouquinho de ingrediente. Eu não posso dizer que não tem nada que seja, assim, um produto que ele oxida, que ele... É maravilhoso. É tudo naturalzinho. Passa pra gente os seus contatos, agradecimento. Manda beijo pra todo mundo. É só hora agora. Meu contato, meu contato é Castelane Doces, eu sou de Guarulhos, meu telefone é 011-971-569-389, Castelane Doces no Instagram e no Facebook. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, agradeço a chefe Bia, que foi a quem me indicou, agradeço a minha família, meu marido e minha filha que estão aqui, por me darem força e por me incentivarem a vir até aqui. Ai, você arrasou, viu? Muito obrigada. Ela falou, eu tava nervosa. Falei, mas calma, vai começar, você vai passar e deu certo, viu? Deu certo. Olha, eu amei o seu trabalho, maravilhoso, eu sei que todo mundo aqui vai querer um pedacinho, vai querer provar, a Marcela também, ó, tá vendo? Viu como é gostoso também, coisa saudável? Olha aí, ó. Saudável assim, né? Tem um leitezinho ali, mas não é todo dia. Não é de conta que a gente não veio. Não é todo dia. Não é todo dia, é de vez em quando, de vez em quando, né?